Tropa do urso e do abelha é a tropa do mantém Nós pulou lá no fubá e não avistou ninguém O Leléu é mó otário, totobola e o curirim Milícia não entra mais no fubá e no campim O morte corre pra longe, nem tenta fazer gracinha Pega seus panos de bunda e mete o pé lá pra serril Os amigos do comando vai botar ordem na casa Vamos picotar o rei e de brinde o damar E o Tio Baby e o BX montou mó complexão É o quartel general do comando vermelhão O diriça deu aval, os pitbull que tão na rua O da melícia, atura ou surta? O da melícia, atura ou surta? Vocês é a doença, o Tio Baby é a cura O da melícia, atura ou surta? O da melícia, atura ou surta? Vocês é a doença, o BX que é a cura Tá descente o proibidão do rim Tem que espetar É vermelhão 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 A doce do abelha é a tropa do mandem Nós pulou lá no fubá e não assistou ninguém O Leleu é mó otário, totobola e o curirim Milícia não entra mais no fubá e no campim O morte corre pra longe, nem tenta fazer gracinha Pega seus planos de bunda e mete o pé na prazer Os amigos do comando, vai botar ordem na casa Vamos picotar o rei, vinte e vinte, o damai O tio, o baby, o bx, montou mó complexão É o quartel general, do comando vermelhão Utilizar deu aval, os pitibu que dão na rua O da melícia, aturou surta O da melícia, aturou surta Vocês é a doença, o tio, baby, é a cura O da melícia, aturou surta O da melícia, aturou surta Vocês é a doença, o bx que é a cura Vocês é a doença, o bx que é a cura É bem melhor É bem melhor Amém.